A partir do próximo mês, o consumidor vai receber a conta de energia elétrica em novo formato. Ela vem mais detalhada e também com o QR Code a mais. A mudança é para facilitar o entendimento da fatura e os detalhes do consumo. O consumidor receberá em casa uma fatura de energia diferente a partir do dia 5 de setembro. As mudanças implementadas pela concessionária de energia elétrica têm o objetivo de facilitar o entendimento da fatura e até dar mais detalhes sobre consumo para os piauienses. Fisicamente, as pessoas vão receber uma conta um pouco maior. Ela tem uma nomenclatura que muda. Ou seja, antes as pessoas chamavam de código único, que é aquele número que tem no canto superior direito da fatura. O QR Code é este código de barras que pode ser lido pela câmera de smartphones. E agora aparecerá duas vezes na conta de energia. O QR Code para pagamento pelo PIX, que é uma facilidade, e o QR Code para emissão da nota fiscal eletrônica. Toda essa mudança vem sendo programada há um ano e meio pela concessionária de energia. E ela chegará a mais de um milhão e meio de consumidores nos 224 municípios piauienses. Ainda será possível conferir nesta parte da fatura um acompanhamento dos últimos 12 meses de consumo, além das datas de leitura e a diferença entre a leitura atual e a anterior. Os impostos, como ICMS, PIS e COFINS, também terão uma área exclusiva com detalhamento. Tanto o site como o aplicativo, ele vai ter a opção de fazer o parcelamento, ou seja, do conforto do seu imóvel ou do seu estabelecimento comercial, ele vai poder fazer a negociação por esses dois canais. Aquelas pessoas que não têm acesso à internet poderão procurar uma das nossas agências de atendimento presencial. Mas é uma facilidade a mais para que esses clientes possam ter mais comodidade. Obrigado.